Para fazer essa bolinha, enfeite de árvore de Natal, vamos pegar primeiro esse pedaço maior, sendo que ele já tem as marcações de 5 milímetros em cada lado, e esse pedaço menor. Este pedaço a gente vai colar aqui, deixando um espacinho para o lado de fora. Agora, a gente vai pegar, virar, e a gente vai fazer com o círculo, colando esta parte aqui. Agora, a gente vai começar a colar as fitinhas, tá? Então, sempre vai começar aqui, nesta primeira marcação, colando uma gotinha de cola. E cola ele desta forma aqui. Como a gente vai usar duas cores para fazer, a gente sempre vai intercalando um de cada teto. Os topos colados, a gente vai pegar o primeiro que foi colado nesta marcação aqui, pega, gira ele, e vai colar ele aqui nesta marcação aqui, tá? Pegar o próximo e faz a mesma coisa, colando por cima. A gente vai pegar essas duas partes, a gente vai dobrar elas ao meio, passar uma cola aqui para fazer o acabamento. Depois que colou, a gente vai passando um pinguinho de cola aqui. E aí a gente começa a enrolar ele. Vai colando e enrolando. Aqui a gente vai passar cola ao redor para encaixar ele aqui e fazer o acabamento. E aí